O que você está esperando para sair por aí com uma Ronda Zero? Corra para a Motomar e saia pilotando a moto dos seus sonhos! Bros 160 SDD, pequena entrada, e restante financiado em 50 parcelas, com taxa especial de apenas R$ 1,99. E aqui você já sai com sua Bros na hora! Fã 150 SDI, pequena entrada, mais 48 parcelas de apenas R$ 279. Start 150, pequena entrada, mais 50 parcelas de apenas R$ 279. Aqui na Motomar, é sua Ronda que espera por você! Tchau!